Em 2004, uma produtora fez testes com mais de 1.200 jovens que moram nas regiões portuárias para que produzissem assim um filme baseado em um livro de Plínio Marcos, que é escritor e dramaturgo santista. Nascia ali o Instituto Queiro, que dá frutos até hoje. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna Galvanese, eu trabalho aqui no Instituto Queiro e hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês do que é o Instituto e o que eu faço aqui dentro do Instituto. O Instituto Queiro é uma ONG aqui da Baixada Santista que há 18 anos utiliza do audiovisual como uma forma e um meio de transformação social. Resumindo um pouquinho para vocês, nós capacitamos jovens de baixa renda em cinema e audiovisual. Contando um pouquinho como que funciona o processo para capacitar esses jovens, os jovens se inscrevem, eles passam por uma seleção, né? E daí 40 jovens são inseridos no primeiro ano das oficinas Queiro. Então eles passam o ano inteiro aprendendo sobre cinema, no final do ano eles produzem 3 documentários e aí sim eles se formam, se capacitam no primeiro ano das oficinas Queiro. Depois, para passar para o segundo ano, eles passam por uma outra seleção e mais ou menos o número são de 20 jovens que passam para o segundo ano das oficinas Queiro. Eles passam novamente por um outro processo de formação mais voltado para o mercado de trabalho audiovisual e de cinema e no final do ano eles apresentam a sua ficção. Eles produzem uma ficção no meio do ano, gravam, editam, tudo bonitinho, passam por todos os processos do filme e aí sim eles apresentam, se formam e apresentam a sua ficção no final do ano. Aí sim podemos falar que o jovem está formado e capacitado nos dois anos de oficina Queiro. Passando esses dois anos de oficinas, os jovens vão para o programa Conexões que é aí que eu entro e vou falar um pouquinho do Conexões para vocês. A partir do momento que eles se formam no Instituto Queiro, que eles passam por esses dois anos eles preenchem um formulário que a gente chama de banco de talentos. Esse formulário nada mais é do que um banco que eu busco as informações para poder indicar esses jovens, esses ex-jovens para o mercado de trabalho. Hoje a gente conta com jovens de uma faixa etária, a gente chama de jovens, gente mas é todo mundo aqui que fez Queiro, a gente continua chamando de jovens. Eles contam, eles estão numa faixa etária de 17 a mais ou menos 40 anos então nós temos profissionais desde júnior até um nível sênior de profissional. E é aí que eu consigo indicar essa galera para estar trabalhando e atuando no mercado de audiovisual e de cinema aqui da região e, por que não, do país. É muito difícil eu falar, gente. Eu costumo brincar, falar que eu tenho 140 filhos aqui no Conexões porque realmente são 140 jovens que diariamente a gente tem contato, que diariamente eu converso. A gente tem um grupão do WhatsApp aqui, que é o grupo dos jovens Conexões que eu estou sempre em contato com eles, sempre conversando, sempre dando dicas. Então é muito difícil falar de um jovem específico, né? Mas tem um que eu acho que a nível, assim, de que tenha feito algo de uma relevância muito grande tem o Thay Mantes, o Thay Mantes é um roteirista. Ele foi roteirista também do Sete Prisioneiros, que é um filme que está na Netflix. É um jovem que tem uma carreira brilhante pela frente, é muito inteligente, escreve muito bem. Então eu acho que se for para citar alguém, eu acho que eu citaria o Thay. Me perdoem se eu não falei de todos, mas assim, gente, são muito jovens. Todos têm seus talentos, suas particularidades. Nós temos aqui no Banco de Talento jovens que vão desde roteiristas até jovens em pós-produções. Jovens que passam por todas as áreas do audiovisual que a gente tem aqui no nosso Banco de Talento. Então é muito difícil falar de um só, né? Além disso, o Programa Conexões também oferece bolsas de cursos que nós temos parcerias com algumas escolas do Brasil que oferecem para a gente, apoiam a gente a deixar esses jovens cada vez mais atualizados. Hoje nós temos parcerias como Avemakers, Brainstorming, English Fluency, Barco e Navega que oferecem cursos gratuitos e bolsas gratuitas para os nossos jovens manterem-se atualizados no mercado. Bom, gente, eu acho que a importância do Queiro no mercado e atuando nesse tipo de frente com essa ideologia, eu acho que a importância é absurda, eu acho que deveriam ter muitos mais projetos iguais os nossos. Não é porque eu trabalho aqui, não é porque eu falo em nome do Queiro, mas sim porque eu acho que muitas outras pessoas, muitos outros lugares deveriam colocar esse projeto, esse tipo de projeto em ação. Trabalhar com essa ferramenta, com o cinema e o audiovisual para tentar diminuir a desigualdade social é algo muito maneiro, é algo muito legal, sendo que o nosso mercado de audiovisual e de cinema é um mercado onde a desigualdade é bem discrepante. Se você pegar dados da Ancine, vocês vão ver o que eu estou falando e vão ver quem são as pessoas que mais produzem cinema e audiovisual aqui no país. Outro projeto que me marcou muito, que eu gosto bastante, é o Andor, que é o documentário que a gente fez, do seu Andor externo, que é o único brasileiro que sobreviveu ao holocausto. É um documentário muito sensível, toda vez que eu assisto esse documentário eu me emociono, eu acho que ele toca a gente de uma forma muito especial. Eu costumo falar que muitas pessoas falam de nazismo, falam do holocausto, mas poucas pessoas fizeram da forma que a gente conseguiu fazer aqui no Queiro, com a direção do incrível, ex-jovem também, Vitor Vilaverde. Vale a pena assistir o Andor, fica a dica aí para quem nunca assistiu. E claro, também o Sócrates, que também é o nosso outro longa-metragem que nós temos aqui no Instituto, feito também pelos nossos jovens. Bom, gente, existem milhões de projetos do Queiro que eu amo, que eu sou apaixonada. Eu estou no Queiro já vão fazer 10 anos, esse ano faz 10 anos que eu estou aqui. Além de estar na frente do Conexões, eu também sou o atendimento da produtora. Eu comecei a minha carreira, eu comecei a minha carreira aqui no Queiro como atendimento da produtora lá em 2014. Eu queria falar que a gente acredita muito no jovem, a gente acredita muito na potência da juventude, a gente gostaria que mais jovens estivessem produzindo e realizando cinema e audiovisual aqui no nosso país. E é para isso que existe o Instituto Queiro, para dar voz e dar força para pessoas que às vezes não têm tanta voz e tanta força. E a gente tenta mudar e mudar o mundo cada dia um pouco mais através do Instituto. Então, apoia o Queiro, seja parceiro do Queiro, entre no nosso site, mais uma vez, institutoqueiro.org, entre nas nossas redes sociais, arroba Instituto Queiro, conheçam mais o nosso projeto. E é isso, gente. Eu espero que mais pessoas tenham iniciativas como a nossa. A gente já está nessa há 18 anos, né? Então, que mais pessoas, que mais produções, que mais produtores, que mais diretores, que mais pessoas que tenham um poder maior, tenham essas iniciativas como a gente tem por aqui. Que o mundo seja dos jovens, que a gente mude, que a gente transforme um pouco esse cenário que a gente vive, que a gente diminui essas questões, essas estatísticas de desigualdade social. E o cinema e o audiovisual tem muita força e muito poder para isso. Fim de mais um programa Porto e Baixada. Espero que você tenha gostado. A gente tem feito um programa super especial, pensado sempre para você. De verdade, para mim, é um privilégio poder vivenciar tudo isso, traduzir tudo o que eu vivo para você que está assistindo daí, para você ficar cada vez mais conectado com o Porto de Santos e a nossa Baixada Santista. Se perdeu algum momento, corre no nosso canal do YouTube, assiste lá, deixe a sua sugestão de pauta, o seu comentário, porque é muito importante para a gente. E nos vemos no próximo Porto e Baixada. Até! Porto e Baixada Oferecimento EcoPorto Santos EcoPorto é mais Porto EcoPorto